Tem agora a palavra o Sr. Deputado Lourenço Lomingo, do Grupo Parlamentar da UNITA. Sua Excelência, Presidente da Assembleia Nacional, digníssimos deputados, caros auxiliares do titular do Poder Executivo. A materialização das autarquias em Angola é um imperativo constitucional e indiscutível. Por isso, não pode ser adiada para que haja descentralização do poder e maior fluidez dos serviços públicos. Portanto, não é apenas uma reforma política, mas também administrativa, econômica e de ordem social. Em África, o país irmão de Moçambique é um exemplo infeliz, mas Cabo Verde e África do Sul são magníficos exemplos de autarquias bem-sucedidas que impulsionam o desenvolvimento e permitem a participação dos cidadãos na gestão da vida da sua comunidade. Por isso, sublinquem que, apesar das autarquias não serem tudo para o desenvolvimento de Angola, elas são, seguramente, uma via inteligível para galvanizar e alcançar o desenvolvimento socioeconômico e, por conseguinte, a felicidade dos angolanos. O modelo de administração do Estado, até aqui praticado pelo MPLA, é idoso e caiu em desuso, onde ainda as instituições do Estado são vistas como detentores do poder e autoridade. Temos exemplos das administrações e administradores confusos sobre o que vem a ser o serviço público como obrigação do Estado para com o cidadão. Mas nós, a UNITA, repito, nós, a UNITA, queremos instituições detentores de deveres ou de obrigações do Estado que possam melhor servir e dar liberdade ao cidadão. Nós, a UNITA, queremos que as autarquias sejam implementadas em todo o território nacional, sem desmercer qualquer região ou município do país, para que os angolanos do Alto Sul de Encabinda ou da zona do Cafima, no Cunene, possam livremente eleger os seus governantes locais, pessoas que realmente conhecem a terra e o território onde vivem. Os angolanos já estão exaustos dos programas, planos e estratégias do Partido no Poder para concentrar o poder na figura do Presidente da República, baseados no atual modelo de governação. Continua a ser a taça envenenada e o mesmo sermão que não muda a vida do povo. O Partido no Poder está abarricado em ideologias partidárias retrógradas e comportamentos comunistas. Continua a coartar ao povo a liberdade de pensamento, de opinião, acesso à educação, saúde condigna, energia, água, habitação, ambiente e saneamento básico, transportes públicos. O regime persiste com o velho hábito de despromover o desenvolvimento econômico e social. Ou melhor, desconhece ou faz mal a distribuição da renda nacional que só as autarquias locais podem, em absoluto, resolver. A democracia, as autarquias e a democratização do pensamento e da conduta dos angolanos continuam a ser um câncer para muitos mais velhos do MPLA, por isso continuamos nesse imbróglio há quase 50 anos. O Partido no Poder foge o tempo das autarquias como o diabo foge da cruz, pois ao mesmo tempo que divulga ser o autor das iniciativas sobre as autarquias, por outro lado, nos bastidores, usa as instituições do Estado e coloca entraves na sua implementação. Tal como dizia o malogrado Presidente Emérito, a democracia nos foi imposta. Presados colegas, a proposta de lei sobre a institucionalização das autarquias locais está a ser discutida, mas sem sabermos se terá pernas para andar ou se, depois dessa discussão, terá o mesmo destino da primeira lei que foi aprovada na legislatura passada nesta magna sala e engavetada nessa Casa das Leis com a conivência do MPLA. Repito, com a conivência do MPLA, que vemos manifestar excesso de pavor e pânico quando o assunto é autarquias locais. Parafraseando o discurso provocador do Presidente João Lourenço, a culpa da não implementação das autarquias é da Assembleia Nacional, que não aprovou até o momento todo o pacote autárquico. Parece-me que com esse discurso nem o seu cor deixou-se enganar. Acho que deveria poupar o dinheiro das viagens fúteis e os banquetes milionários no exterior do país e passar a prestar mais atenção às peripécias nessa Casa das Leis. Ou usar este dinheiro para a conclusão urgente das infraestruturas que vão albergar as sedes das autarquias nos municípios de Cacongo e Belize, na província de Caminda, que andam abandonados há mais de 10 anos. As autarquias visam descentralizar o poder do Estado e do Presidente da República. O país grita por socorro, uma vez que estamos encaleados numa conduta de um Presidente da República com excessivos poderes executivos que até para construir uma capoeira de galinha no Xinga, minha aldeia natal, é preciso a sua autorização expressa. Situação que as autarquias podem evitar. Para nós, a UNITA, repito, para nós, a UNITA, implementado com performance o poder local, a soberania é devolvida ao povo angolano que a seis tempos e ao extremos espera para dar a reviravolta para vivermos numa Angola inclusiva, democrática e autarcidade. Tenho dito, muito obrigado. Cialano Bobotti.